Quis me fazer de palhaça, eu taquei fogo no circo, pouco famoso e muito habilidoso, tipo Pirlo Quer que eu faça passarinho rir? Taque ele na parede, aquele racho-bico Me disseram que humildade e disciplina é essencial pra sua vida e pro jogo Muito curta, mano, não tive tempo, tá ligado? Mas aí o Colossio Giovanni encheu o saco, mano, tu vai fazer nem que seja oito linhas, tá ligado? E é assim, mano, é sobre o racismo, tá ligado? É assim, ó Tem negro querendo ser branco, tem branco querendo ser negro No verso eu prometo ser franco e não vou poupar, descarrego Minha mãe é negra, ela fez faculdade, meu pai é branco e já não teve nada na panela Então pare de se preocupar com a consciência negra, branca e amarela O gigante acordou colhendo falso imposto, enquanto a população adormece Quando se importarem com a cor da pele, ou um brilho nos olhos, o racismo desaparece Mas o racismo é o crime perfeito no Brasil, onde ofensas viram defejadas legítimas Porque sempre quem comete tal ato, acha que o culpado é a própria vítima Então é assim, ó, brancos e negros, que usam camisa com banana E grita nem protesto, somos macacos, vão pra puta que pariu O preconceito acabaria se nos tratássemos como iguais Eu sou um erectus, desculpa se o primata ainda não evolui Sendo de coração, vou te galamente fazer essa final aqui com meu irmão Tamo na final, várias vezes eu quebro o tabu Tava difícil, mas hoje eu consegui ganhar de tu Esse cara é level hard, treina cinco horas por dia Eu nunca vi alguém fazer isso, é papo de cria Aí disse qual é o que explicou no improvisado No hip hop não ganho talentoso, ganho mais esforçado Eu tô na correria há três anos batalhando Mas no rap aí eu junto a paz de sete anos Caminhando nessa levada, curto sabotagem Sempre fazendo rap que é compromisso, leve, age Os cara que lança até na pele eu tenho talento Rap eu tatuei na pele, porque na pele que tá meu sofrimento Aí, é assim que eu trago essência Mostrando meu freestyle, trazendo experiência Então a mão pelo rap é somado, nunca subtraído Sendo multiplicado e com vocês dividido Aí, é isso a energia que eu tenho pra passar Agora eu vou conceder a vez pro meu irmão rimar Muito obrigado, faço improvisado Faço rimar na hora com meu irmão do lado Porque a rimar não é fã E toda essa dor acaba O choro é hoje, alegria e amanhã E é isso que nós vai fazer E eu já trinco Amanhã vai ter lançamento do Mob 5x5 Aí maluco, aqui eu não tô fudido Hoje ser campeão, isso é mais que merecido Morô? Cheguei o de São Gonçalo Deixou sua família e venho morar em São Paulo Por isso eu faço um improvisado Você fez tudo isso e o gancho que é o menino esforçado Pode parar, você tá ligado, irmão Faço rimar na hora Sem papo de sermão Aí maluco, assim eu prossigo É papo de amigo E eu aprendi muita coisa contigo Você tá ligado, meu mano, que agora eu sou de vinho Vamos passar pela dor e depois tomar no cálice de um vinho Vai ser tranquilo, joe Hoje é batalha e amanhã rolar o show E é isso que nós vai E eu não sou otário E a nossa família vai ter um novo salário Você tá ligado, meu mano, que nunca te foi Me sentia sozinho, hoje nós somos dois E isso é muito mais Você tá ligado que eu chego assim Quando essa tudo começou ao fim Falou com o meu senhor Andarinho E tudo que eu faço hoje não é por mim É por meu irmão e meu filho E pelo seu marco na batalha